Fala galera, você está no Gameplay RJ, aqui fala com vocês, eu é o David Jones E aconteceu, aconteceu, é 3 ontem, na verdade eu estou gravando esse vídeo aqui, é 1 hora da manhã Eu estou gravando esse vídeo logo depois que acabou a conferência da Sony E aconteceu o que tinha sido previsto, o que a gente queria e o que a gente pediu E que eu estou cantando há muito tempo Rockstar anuncia GTA V para Playstation 4, Xbox One e PC para o outono As previsões estão dizendo que vai sair em outubro, final de setembro, outubro Talvez assim, se você for ver uma lógica, talvez saia no mesmo dia que o GTA saiu Dia 27 de setembro, não foi isso? Talvez seja no mesmo dia que o GTA V saiu Foi apresentado na conferência da Sony e eles deram um detalhe na conferência da Sony Que a gente não sabe se isso vai ser o contrário no caso do Xbox Ainda não foi revelado, vamos esperar para saber mais notícias Mas na conferência da Sony, além de anunciado, na conferência da Sony foi anunciado o Playstation 4 Mas quando foi anunciado o Playstation 4, eu sabia que ia sair para o Xbox One Já óbvio que ia sair para o Xbox One, mas não sabíamos se ia sair para o PC também Logo depois, minutos depois, a Rockstar lançou no seu canal oficial O jogo confirmado para PC, Playstation 4 e Xbox One O link do vídeo está aqui na descrição É um trailer lindo, os gráficos estão bizarramente mais bonitos Então a gente vai ver coisas impressionantes E o cara falou aí do Andrew House, que apresentou o jogo Falou que vão ter novos detalhes e novas coisas nesse GTA da nova geração para o PC Isso é simplesmente maravilhoso Assim, porque as outras coisas que a gente está pedindo Como deve ser do modo história, as reis, não sei o que Isso aí a gente sabe que ia vir Isso vai vir mais cedo ou mais tarde Isso já está confirmado Só não sabemos quando Agora essa questão do Playstation 4, Xbox One, PC Não era confirmado e foi confirmado agora E é uma alegria O coração está batendo forte Porque o único problema é que vai demorar mais um pouquinho para chegar Mas aí a gente vai ver Aí o que eu queria dizer O Andrew House, que foi o cara que apresentou isso lá na conferência da Sony Ele disse que quem tiver Isso é maravilhoso E para mim tinha que ser em todos os jogos cross-platform E eu acho que no Battlefield é assim E agora no GTA também vai ser O seu personagem do GTA Online, do Playstation 3 Você pode transferir ele para o Playstation 4 Pode transferir ele todo no GTA Online Então eu não vou perder meus levels Meu personagem é level 120 Vai para o Playstation 4 e isso vai ser maravilhoso Certo? E aí, olha o que ele mandou Quem tiver Xbox 360 E quiser transferir o personagem do Xbox 360 Para o Playstation 4 Também pode Ou seja, o cara tinha Xbox 360 Não tinha o Play 3 Aí na hora de comprar o console de nova geração Ele quis comprar o Playstation 4 Ele vai poder transferir Isso é excelente para os consumidores que fizeram isso O que a gente não sabe ainda Vamos ver se a Rockstar Vamos ver não Se isso for acontecer a Rockstar vai falar em breve Se você... No Xbox One também pode isso Quem tem do Playstation 3 poder transferir o personagem para o Xbox One Não sabemos ainda Vamos esperar a confirmação Eu não sei isso na hora que eu estou gravando esse vídeo Talvez na hora que eu publicar esse vídeo Eu estou publicando 10 horas da manhã esse vídeo Já tenha sido falado Mas eu não sei Bom Isso é maravilhoso galera Só nos resta esperar agora para sair Mas eu só tenho uma Uma Vírgula Para falar disso Que eu acho que é um pouco Temeroso Assim Nada demais Mas vou tentar explicar Bom A gente sabe que vai sair o DLC do modo história em algum momento A Rockstar sempre faz isso E é sempre um porradão É sempre um jogão e tal Sempre Parece que é um novo jogo Uma história nova Sempre é muito bom E... Eu acho muito difícil Eu posso estar errado Eu espero que eu esteja errado Mas eu acho muito difícil A Rockstar lançar esse DLC Antes de lançar as versões para o Playstation 4 e Xbox One e PC Pode acontecer para mim duas coisas Uma Eles lançam essa versão no modo história agora E a galera compra E aí quando sair o Playstation 4 e Xbox One e PC Já vem Com os DLCs Como foi no caso do... Ah não O GTA 4 não foi assim para PC não Tinha que comprar separado Eu comprei tudo junto Ou eles vão esperar E lançar tudo de uma vez Eu acho que é muito mais provável Eles esperarem lançar tudo de uma vez Nós estamos no mês 6 Ou seja Faltam 4 meses para isso Ó Ó É uma eternidade 4 meses Mas tudo bem Fiquem tranquilos que as heists Os assaltos a banco Aqueles grandes roubos Vão sair agora No máximo até o fim de junho Porque foi... Quer dizer Foi o que foi prometido Pela Rockstar Eles normalmente costumam entregar Mas sabe lá né A gente sabe que a Rockstar É... Tem feito excelente trabalho com o GTA 5 Mas eles são pessoas São seres humanos Podem errar E podem atrasar E sabe lá Então vamos esperar Então vamos esperar Mas eu realmente acho Que depois desses anúncios Dificilmente o DLC do modo história Que a gente está tanto esperando Para o GTA Vai sair É... Vai sair agora Para mim só vai sair Quando saem os novos Os jogos da nova geração Eu acho que isso também é positivo Porque com os conceitos da nova geração Eles podem ir além Né Então Aquela minha história De querer uma nova cidade Junto de Los Santos e tal Parece ser mais possível agora Porque eles estão com rádio muito melhor E eles podem portar para os menores e tal Né Vamos ver Vamos ver Agora vale tudo Vamos começar a especular Vamos começar Ah outra coisa Pode ser Que eles só lancem O Jetpack O Mistério dos Aliens Não sei o que Só no... Se forem lançar Nas versões novas Para PC e Xbox One E Playstation 4 Pode ser que eles façam isso também O Andrew Haskell Como falou Ele foi específico Em falar Que vão ter novos detalhes Nessas versões Novas coisas Entendeu Tipo Dando a entender Que vai ter Vai ter as paradinhas Vamos ver Vamos ver Eu estou muito animado Cara Eu estou muito feliz A E3 é maravilhosa E hoje A programação Dia inteiro é 3 Vai ter um vídeo GTA com mods Que eu vou fazer mais tarde aí Mas o dia inteiro é 3 Foi uma conferência da Microsoft Conferência da Sony Conferência da EA Ubisoft Eu vou falar de alguns Algumas coisas separadas Em todas essas conferências Que teve Que eu acho relevante E a Nintendo Deve fazer para amanhã Porque a Nintendo Vai rolar hoje A conferência deles Vai rolar hoje A conferência da Nintendo E da Sony Para a América Latina Vamos aguardar E você O que achou? E agora GTA no PC E os mods Isso é muito foda É muito foda Só resta esperar E enquanto isso A gente vai jogando aí Galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever No meu canal Vídeos novos Todos os dias Em vários horários Clique no gostei E adiciona Se você gostou Muito obrigado Todo mundo que assistiu Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu